Bom, o atacante David fez hoje algumas críticas à presidente Patrícia Mourinho do Flamengo. Segundo ele, o clube estaria sem muito comando, principalmente o futebol. A gente tem visto isso nos últimos tempos, infelizmente. O que eu acho é que o Flamengo teve aí 30 dias, ou quase isso, para fazer uma mudança. Radical? Impossível. Mas para promover algumas mudanças que pudessem dar uma cara nova ao time para o Campeonato Brasileiro. Ainda há tempo de fazer isso. O Campeonato começa no dia 20, nós estamos no dia 2. São mais de 15 dias para trabalhar. Na minha opinião, podendo até trocar o treinador para trazer uma cara nova, para trazer algo de novo, alguma coisa que seja diferente. Eu, particularmente, acho, sim, que o futebol tem menos comando do que deveria. E acho também que, nessa condição atual, nesse estado atual de coisas, acho que o Flamengo vai se arrastar no Campeonato Brasileiro. Não acredito que vamos brigar contra o rebaixamento, porque acho que não tem elenco para isso. Não é muito pior do que os outros que vão disputá-lo. Mas acho que todas essas circunstâncias que levaram o clube a ser eliminado no Campeonato Estadual nas duas fases, não conseguir chegar sequer à final da Taça Guanabara ou da Taça Rio, já é uma prova disso. O Campeonato Brasileiro está há 18 dias. Ainda há tempo para mudança. Tem que ser rápido. Pode ser que, com alguma mudança, o clube possa fazer alguma coisa mais interessante no Campeonato Brasileiro.